Oi minha gente, sejam muito bem-vindos ao último episódio dessa temporada dita todo dia no canal neste mês de fevereiro. Gente, foi incrível e desafiador também estar aqui com vocês todos os dias. Quero agradecer do fundo do meu coração a todas as seguidoras fiéis que estiveram comigo em todos os episódios, curtindo, compartilhando e comentando nos vídeos. Minha gente, obrigada pelo carinho, me senti muito amada e querida por vocês. E eu queria muito continuar com a rotina de vídeo todos os dias, cheguei até ler alguns comentários das seguidoras pedindo para não acabar essa temporada, que não queria que acabasse, que estava muito bom. Minha gente, obrigada pelo carinho, infelizmente eu preciso voltar com a minha rotina, as aulas da faculdade voltaram e eu preciso, né, me dedicar aos estudos. Mas, se eu tivesse tempo, com certeza teria vídeo todos os dias, minha gente, porque eu faço tudo aqui nesse canal, tá? Eu gravo, eu edito, eu roteirizo, eu subo vídeo para o canal, tudo sou eu. Então assim, fica um pouco difícil, porque precisa de muito tempo para criar vídeo todos os dias e vocês sabem que receita é uma coisa trabalhosa, né? Também tem que fazer teste, muito mais. E eu vou finalizar essa temporada atendendo o pedido de um seguidor ou uma seguidora, porque não tem nome, vou deixar aqui o comentário da pessoa. Se você estiver vendo esse comentário, comente aqui e me fala seu nome que eu vou amar saber. E essa pessoa me pediu um bolo de milho sem glúten e lactose. Minha gente, então sim, bora lá preparar um bolo de milho, porque assim, vocês sabem que bolo de milho é bom demais, com cafezinho não tem melhor não. Vamos preparar toda essa delícia no liquidificador, muito fácil e simples de fazer. Então se você quer aprender, venha comigo, mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Agora sim, bora para a receita. Para fazer esse bolo de milho, começo aqui no copo do liquidificador adicionando 4 ovos, vou quebrar eles aqui separados. Quebro eles aqui, ó, separadinho, para certificar que não tem nenhum estragado e aí vou adicionando aqui. Para adoçar, eu vou utilizar meia xícara de açúcar demerara. A medida da xícara que eu uso é de 240 ml. Vou colocar a quantidade em gramas na descrição do vídeo, que eu acho que é melhor, né? E se você não pode consumir açúcar devido a algum problema de saúde, ou está procurando diminuir no seu dia a dia, substitua por açúcar de coco ou adoçante. Então adiciona aqui, ó, meia xícara. Vou adicionar também, ó, meia xícara de azeite. Mas você pode substituir o azeite pelo óleo de coco, sem sabor, se assim você preferir. Ou até mesmo por óleo de canola ou de girassol. Em seguida, eu vou adicionar, ó, duas latinhas de milho em conserva. Aí eu indico você retirar o milho da latinha e lavar bem em água corrente, deixar secando em uma peneira. E aí é só adicionar aqui. Agora eu vou fechar aqui e bater esses ingredientes bem por um minutinho. Bati aqui por um minutinho e em seguida eu vou adicionar, ó, uma xícara de flocão de milho. E vou bater por mais um minutinho. O flocão de milho aqui vai deixar a nossa massa mais firme e consequentemente o nosso bolo vai ficar mais fofinho. Terminando de bater, vou adicionar, ó, uma colher de sopa de fermento. E aqui, ó, não precisa bater novamente, é só misturar tudo com a ajuda de uma espátula. Pronto, misturei tudo aqui e a massa do bolo está pronta. Vou passar agora pra uma forma untada. Vou concluir aqui de untar minha forminha. E agora que é forno, minha gente, já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. ou até fazer o teste do palito, se sair limpo é porque o seu bolo está prontinho. Bora lá! Olha só essa belezura! Gente, o cheiro desse bolo de milho está maravilhoso. Incendiando aqui toda a minha cozinha. Não vejo a hora de comer um pedaço, gente. Vou esperar esfriar um pouco pra desenformar. Pra cortar e mostrar pra vocês como é que ficou essa delícia. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! MÚSICA MÚSICA Eu espero muito que você tenha gostado dessa ideia de bolo de milho, sem farinha de trigo e sem leite. Se gostou, já compartilhe com um amigo, principalmente aquele seu amigo que não pode consumir nem glúten e nem lactose, que eu tenho certeza que ele vai amar esse bolo. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever se você for novo ou nova aqui, ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. E eu te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá!